Atualmente, o programa Hora de Ará trabalha de forma simultânea com 22 tratores nas mais diversas comunidades do interior da cidade de Banabuiu. Serão mais de 3.500 horas de trabalho para beneficiar o homem do campo aqui no nosso município. É uma coisa muito boa esse programa Hora de Ará para os pobres. Tem muitos pobres que não tem o que pagar uma hora de ará, então isso aí é uma ajuda boa para o agricultor. Mas é um programa bom e o povo, a comunidade aqui, agradece muito. Porque é uma ajuda boa para os pobres, porque se eles tiverem essa salvação, era pouca hora que a gente fazia. Porque o povo não tem condição de pagar uma hora de trator, a hora particular aqui é 140 reais. Aí é pesado para o povo que tem uma família, que não tem nem com o que comprar sustento de casa, que não tem um emprego. Espero que seja um inverno bom. Agora, possa ser que Deus ajude, que ele continue agora no falte, porque aí tem tempo para ver todos os iguais ainda. É o Governo Municipal de Banabuiu, incentivando e acreditando na economia e na agricultura local. Governo Municipal de Banabuiu, crescendo e desenvolvendo.